Livro de Gênesis capítulo 37 José é vendido por seus irmãos E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E José trazia uma má fama deles a seu pai E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos Por isso o aborreciam ainda mais E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado Eis que estávamos atando molhos no meio do campo E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho Então lhe disseram seus irmãos Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras E sonhou ainda outro sonho E o contou a seus irmãos e disse Eis que ainda sonhei um sonho E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim E contando-o a seu pai e a seus irmãos Repreendeu-o seu pai e disse-lhe Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai Junto de Siquem Disse, pois, Israel a José Não apacentam os teus irmãos junto de Siquem? Vem e enviar-te-ei a eles E ele lhe disse Eis-me aqui E ele lhe disse Ora, vai e vê como estão teus irmãos E como está o rebanho E traze-me resposta Assim, o enviou do vale de Hebron E José veio a Siquem E achou-o um varão Porque ele andava errado pelo campo E perguntou-lhe o varão Dizendo Que procuras? E ele disse Procuro meus irmãos Dizem-me, peço-te Onde eles apacentam? E disse aquele varão Foram-se daqui Porque ouvi-lhes dizer Vamos a Dotã José, pois, seguiu seus irmãos E achou-os em Dotã E viram-no de longe E antes que chegasse a eles Conspiraram contra ele Para o matarem E disseram uns aos outros Eis lá Vem o sonhador mor Vim depois agora E matemo-lo E lancemo-lo Numa destas covas E diremos Uma besta fera O comeu E veremos Que será Dos seus sonhos E ouvindo-o Rubem Livrou-o Das suas mãos E disse Não lhe tiremos A vida Também lhes disse Rubem Não derramei sangue Lançai-o nesta cova Que está no deserto E não lanceis mãos nele Para livrá-lo Das suas mãos E para torná-lo A seu pai E aconteceu Que chegando José A seus irmãos Tiraram a José A sua túnica A túnica De várias cores Que trazia E tomaram-no E lançaram-no Na cova Porém a cova Estava vazia Não havia água nela Depois Assentaram-se A comer pão E levantaram Os olhos E olharam E eis que uma Companhia De ismaelitas Vinha de gileade E seus camelos Traziam especiarias E bálsamo E mirra E iam levar isso Ao Egito Então Judá disse Aos seus irmãos Que proveito Haverá Em que matemos A nosso irmão E escondamos A sua morte Vinde E vendamo-lo A estes Ismaelitas E não seja Nossa mão Sobre ele Porque ele É nosso irmão Nossa carne E seus irmãos Obedeceram Passando Passando Pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alçaram A José Da cova E venderam José Por vinte Moedas De prata Aos ismaelitas Os quais Levaram José Ao Egito Tornando Pois Rubem A cova Eis que José Não estava Na cova Então Rasgou As suas vestes E tornou A seus irmãos E disse O moço Não aparece E eu Aonde Irei? Então Tomaram A túnica De José E mataram Um cabrito E tingiram A túnica No sangue E enviaram A túnica De várias cores E fizeram Levá-la Ao seu pai E disseram Temos Achado Esta túnica Conhece Agora Se esta Será Ou não A túnica De teu filho E conheceu E disse É a túnica De meu filho Uma besta Fera O comeu Certamente Foi despedaçado José Então Jacó Rasgou As suas vestes E pôs pano De saco Sobre Os seus lombos E lamentou A seu filho Muitos dias E levantaram-se Todos os seus filhos E todas as suas filhas Para o consolarem Recusou Porém Ser consolado E disse Na verdade Com choro Ei de descer Ao meu filho Até a sepultura Assim O chorou Seu pai E os Midianitas Venderam-no No Egito A Potifar Eunuco De Faraó Capitão Da guarda Amém Amém.